E eu falei, gente, eu quero testar e contar para as minhas mulheres que me assistem na televisão e que nunca vão falar, mesmo que elas vejam escondido o tutorial. E aí eu pedi para o sex shop, que é um sex shop, para me mandar, porque eu já tinha feito o contato, que eu queria falar sobre sexo, mas daí eu falei, não vou falar, não dá ainda. Fiquei com medo de colocar isso. E aí quando eu vi no wall, eu falei, meu, vou testar esse sugador e vou fazer um tutorial. Eu fiz o tutorial, mas assim, eu mostrei o sugador, eu testei por uns 15 dias, testei, 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 mas eu falo assim, primeira vez, vocês vão ver o vídeo depois, eu estou vendo o sugador de critórios, eu nunca vi e parece, até minha filha viu, ela falou, nossa, parece produto de skincare, sabe aqueles negócios de massagem? Porque ele parece produto da Apple, sabe assim, de tão bonito é o sugador de critórios, é impressionante. Dá até dó não mostrar, né? É, então, e aí eu não sabia, assim, eu não sabia onde apertava, tem 12 velocidades, 11 velocidades. Mais que o Creu. O Creu tem 5 velocidades, eu estou brincando, da música do Creu. Ah, pra dançar Creu tem que ter disposição. Nossa, mas não é, Creu não é uma coisa bem lá do passado? É, então, é porque a música do Creu tem 5 velocidades, se ele tem 12, já tem mais que o Creu. Mas você sabe que você falou isso agora do Botão? Quando a Anny estava explicando sobre ele, e aí ela, ah, do que não sei o que, porque liga, não sei o que, e blá blá blá, aí eu falei pra ela assim, e dá pra desligar? Ela falou, dá, mas você não vai querer. Eu achei muito engraçado. Depende, depende. Depende, olha, é satisfação garantida, a satisfação da garantida. Tanto que eu falei, e assim, não é um post, não foi um post, foi um post real mesmo, porque a mulher não sabe. Então, eu como mulher nunca peguei um sugador de clitóris, eu peguei e falei assim, olha, foi assim, assado, eu gravei até várias vezes que eu falei, ai meu Deus, será que, aí passei pra pessoas, né, e tal, será que eu tô falando, será que a mulher entendeu, será que eu tô explicando, paciente, falei que usei por 15 dias e não sei o que, que você tem que ir um pouco devagar, porque ele vai, a gente não tá acostumada com essa massagem no clitório, assim, tem mulher que tá acostumada, mas a maioria não tá acostumada. Então, e é um sugador, não é que vai sugar, não faz isso. Não é um aspirador de pó. Eu falo isso, não é um... Não é isso, porque pode dar medo, né? Então, exatamente. Pode dar medo, fala que eu vou botar um negócio desse lado. Não, é porque você põe no 11, exatamente, não é um lugar, né, é um lugar delicado e tal. Então, você vai, vai aos poucos testando a velocidade. Tem um pra que carrega na tomada, tem outro que é com pilha, enfim, tem vários... Nossa, tem que ter gente falando sobre isso de uma forma, não séria, mas... Sem tabu. Sem real, entendeu? Entendeu como funcionam esses negócios? Como que é? Como que eu compro? Porque eu sou do período, da época que, assim, eu fui uma vez, eu fui nos Estados Unidos, de boné e óculos, de vergonha, assim, era... E tínhamos filme pornô, assim, sabe? Tipo, VHS no final da loja. No sexo. Só homem, é. Quando? A mulher não ia, assim. E vergonha, só aquelas coisas desse tamanho, sabe? Assim, horrível. Porque a mulher não quer um negócio desse. A gente não tem atração por essas coisas, assim, não sei, pode ser que vocês tenham, mas... Não. Não. Zero. Sabe? É grotênsico. Não, a gente quer... A gente tem ginga. É outra história. É outra história.